Boa, boa tarde meus amigos do canal, vou fazer um vídeo aqui galera, pra esclarecer assim, uma opinião minha né, que eu achei que, que eu acho que tá valendo a pena depois que eu comprei um Playstation 5 né, e que já tem um ano já, é, eu gostaria também de vocês aí comentassem no, deixassem o seu comentário aí no canal, é, sobre essa opinião minha que eu acabei decidindo aqui né, de comprar os jogos do Playstation 5, sempre comprar a versão do Playstation 4, porque alguns jogos, dá gratuitamente né, não é igual o Xbox né, o Xbox ele, o Xbox One X dá, ele dá bastante, tem bastante jogos aí dele que dá retrocompatibilidade, retrocompatibilidade não, dá o upgrade, é, gratuitamente né, e tem alguns jogos do Playstation que tá dando-se, upgrade gratuitamente né, tipo, esse Horizon Zero Dawn aqui, que eu comprei aqui hoje né, aqui embaixo, vem aqui nessa parte aqui ó, deixa eu dar um foco aqui ó, aqui na caixinha, aqui na caixinha, vem ali escrito ali, atualização do Playstation 5 disponível, entendeu, então esse jogo aqui, ele tem essa, ele já tem essa atualização gratuitamente, essa daqui do Playstation, tem atualização, tem atualização, essa do Gran Turismo 7 né, versão do Playstation 4, também tem atualização disponível, porém tem que pagar R$ 50,00 para poder atualizar né, então tem alguns jogos né, então tem alguns jogos né, então tem alguns jogos né, do Playstation que ele, até dá gratuitamente atualizações né, tem também ali tipo, aquele, ali aquele, esse jogo aqui do, esse daí né, o Uncharted, ele deu também atualização, você colocando só o jogo do, o jogo do, do Playstation 4, você ganha o upgrade, e também, como eu tinha só a versão do, do jogo né, que tem aqui embaixo aqui ó, como eu tinha só a versão aqui do Uncharted, que ela tá aqui ó, a versão aqui do Uncharted, então eu coloquei no videogame, ganhei atualização gratuitamente, então tem alguns jogos que você tá ganhando upgrade né, tipo, tipo gratuito né, tipo, esse Cyberpunk aqui né, acho que ele também tá aqui, eu tenho duas versões, cadê a outra, é uma tá aqui ó, Cyberpunk, uma tá lacrada, e a outra tá aberta né, que é a que tá ali no videogame aqui, esse daqui eu ganhei de um camarada aí, me deu de presente, então a outra nem precisei abrir, então, tem alguns jogos que tão tendo melhoria, tipo assim, o God of War, ele teve, essa daqui é uma versão japonesa, que é uma versão, cadê a versão americana, aqui é a versão americana, aqui tem uma outra versão aqui também, do God of War, aqui ó, tem bastante God of War, então tem alguns jogos que eles até ganharam atualização gratuitamente né, esse daqui, o God of War ganhou atualização gratuita, o Horizon Zero Dawn primeiro também ganhou uma versão gratuita, é, outro jogo também que ganhou, esse foi o Final Fantasy aqui também, ganhou também upgrade né, atualização também gratuita, então, tem alguns jogos que tá dando, Death Stranding também, deu também, atualização né, é, mas depois de um tempo a Sony parou de fazer isso, então é o que aconteceu, eu até agora não comprei nenhum jogo ali, exclusivo ali do Playstation né, o único que eu comprei foi só esse GTA ali mesmo, esse GTA aqui ó, GTA V ali né, esse aqui ó, pô, é que esse aí pra mim, na minha opinião, tava valendo a pena né, tá R$ 50,00 o jogo pra atualizar, pra você jogar com 120 FPS, essa versão aí ó, é na versão do PS5 né, porque tá difícil, difícil de pegar a cor cara, aqui, agora sim, agora pegou o foco, é porque tem muito brilho né, na tela do celular, tá, tava dando muito brilho, então tem alguns jogos, deixa eu fazer um, dá uma coisa aqui, é, controlar a cor, então tem alguns jogos do PS5, né, esse aqui, esse Doom também aqui ó, esse Doom aqui também né, comprei a versão do disco também, do PS4, ele tá por aqui, em algum lugar, cadê, cadê o Doom, deve tá aqui ó, tem que tirar daqui desse brilho, deve tá aqui ó, cadê o Doom, aí tá aqui ó, tá vendo aqui ó, ó o Doom aí, o Doom, Mortal Kombat, tudo ganhou por upgrade, 0800, então eu falei assim, ah, não vou comprar jogo do PS5 não, porque o jogo do PS5, ele não dá, essa, essa, né, downgrade no caso né, ele não dá downgrade, o jogo do PS4 que dá upgrade né, então se eu comprar um jogo do PS5, eu só tenho ele pra versão do PS4, e se eu comprar jogo do PS4, eu vou ter o jogo, eu pensei assim né, eu vou ter o jogo tanto no PS4, como no PS5, entendeu, sendo que alguns, nós temos que pagar, pra ter, é, a melhoria né, acho errado isso né, mas, né, é igual, como eu falei ali ó, o GTA né, deveria ter dado, ter essa atualização gratuita né, mas ele, a GTA, é, é uma empresa muito mercenária, você pode ver que até os próprios youtubers, não ganham, esse jogo é, antecipadamente, pra poder fazer live, ele não ganha mano, geral tem que comprar, a Rockstar não dá nada, não dá nada, não dá nada mesmo, até a empresa do, da Activision, que era a empresa do, do Call of Duty né, eu achava também, Mucirana também, mas, essa empresa do Call of Duty, acaba até dando o jogo antecipadamente, pra eles fazer, fazer live, fazer, é, review do jogo né, passar as informações, positiva e negativa, pra gente, mas, é, já em questão de, em questão de, 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 é, de dar o jogo, a Rockstar não dá de forma nenhuma né, então galera, esse vídeo aqui foi mais pra, pra, tirar uma dúvida né, vou instalar ele agora ali, instalar esses jogos aqui no Playstation 5 né, instalar ele, esses dois aqui, e vou dar uma testada, pra me ver né, é, eu nunca zerei nenhum 1, nenhum 2 desse aqui, é, jogos de Playstation 4, eu sou fã do Xbox né, gosto dos dois videogames e tal, mas, é, minha particularidade mesmo, é mais com o Xbox, sou fã da, da marca verde né, daqueles jogos ali né, então o que acontece, é, vou dar uma testada ali, vou dar uma testada nesses jogos aí, pra me ver como, como é que tá o jogo, e depois, deixo na estante lá, guardado ali na estante ali, pra fazer, que eu gosto de colecionar os jogos, na verdade eu gosto de colecionar, entendeu, meu amigo aí, Tiago né, é, ele me zoa que eu compro o jogo, pra deixar na estante, é, eu nem queria na verdade, tirar do lacre, queria deixar assim mesmo lá, e, eu acho bonito, é, um, cada um tem um, é, os seus gostos né, e gosto não se discurte, mas aí, deixa um comentário aí na moral, pô, quem vai assistir o vídeo até o final, deixa um comentário, vê se essa, essa ideia minha, de comprar o jogo do Playstation 4, e fazer o upgrade pro Playstation 5, se é uma vantagem, né, se eu tô fazendo certo, ou deveria comprar o jogo diretamente, do Playstation 5 mesmo, ou, não fazer esse caminho que eu tô fazendo, como eu falei, eu acho mais vantagem, de ter esse jogo aqui, até por causa de que, eu vou ganhar troféu, do Playstation 4, e também ganho o troféu do Playstation 5, tá entendendo, porque eu vou ter os dois jogos, então, já no Xbox não, você ganha, quer dizer, o upgrade, né, inteligente, pro, que é o Smart Deliver, que se chama no Xbox, então, quando você coloca lá no Xbox, vai tá lá, a mesma conquista que é do jogo do Xbox One, é a mesma conquista do, 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 a mesma conquista do One X, do City X, entendeu, então não muda, não muda nada, entendeu, pô, é ridículo isso, eu achei isso ridículo, eu joguei aqui, pô, olhei lá, né, pô, pensei que o jogo que eu tinha feito o upgrade no Xbox Series X, achava que a conquista tá diferente, a conquista tá do mesmo jeito, então, eu achei isso muito feio, galera, achei isso muito feio mesmo, então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, o vídeo já tá grande demais, e falei a beça, então, é isso, galera, foi mais pra poder, realmente, mostrar ali pra vocês, ali, vou mostrar aqui pra vocês, um pouco ali, a biblioteca de jogos, que tá armazenado no videogame ali, instalado, tem bastante jogo, já tá escurecido aqui no, no brilho aqui, dá, um foco na verdade, né, vou passar aqui pra, vocês verem ali, vocês verem ali, alguns jogos que tem aí, instalado aí no HD, beleza, então tá aí, o último aqui, Winning Leve 2015, vai tá aí, Winning Leve 2015, hein, raridade, né, quem jogou isso aí no Playstation 1, né, Playstation 1, Winning Leve, agora se chama PES, esse nome aí, se foi, foi época, agora não é mais, valeu, vou encerrar aqui, galera, tá aí,